Bom dia, galera! Aqui é o professor Ronaldo Braga e a gente vai para mais uma aula de Inkscape, onde eu vou estar explicando para vocês como que a gente pega o nosso desenho base, finaliza ele, para a gente usar no projeto preto e branco ou colorido. Então vamos lá e vamos iniciar o nosso desenho. Dentro do Drive, a gente tem a pasta do Anteprojeto 1 e a pasta do Anteprojeto 2. Dentro dessa pasta, a gente tem os desenhos base, né? Então eu vou baixar alguns destes arquivos e vou trabalhar em cima dele. A gente pode clicar com o botão direito em fazer download ou clicar aqui do lado e fazer o download e vai gravar esse arquivo numa pasta do trabalho de forma organizada. Eu tenho os três arquivos aqui abertos. A gente tem uma camada de imagem e a camada do galho. E a gente vai arrumar esse desenho conforme a imagem. Este desenho é um desenho base e ele pode não estar tão correto. Vou travar a camada de imagem e vou deletar aquilo que eu acho necessário. Alguns galhos aqui, mais na extremidade, deveriam estar um pouco mais finos. Então eu posso deletar. Olha só esse desenho como ele foi feito com vários pedaços que eu posso eliminar. Eu continuo o meu desenho com a ferramenta Bezer e vou fazer o contorno. Ele não precisa estar completamente perfeito. E com a ferramenta Bezer é que a gente faz os galhos mais grossos. Posso desativar aqui do lado. Agora a gente utiliza esta ferramenta caneta caligráfica. Então vou tirar o contorno. Vou mudar a cor. Vou deixar com 10. Já melhorou aqui o desenho. E onde estes galhos aparecem a gente tenta fazer o desenho. E onde estes galhos aparecem a gente tenta fazer o desenho. E agora com todos os galhos desenhados a gente vai dar uma cor. Tirar o contorno. Eu posso ainda selecionar, vir aqui em simplificar, reduzindo o número de pontos. E aí eu posso vir em caminho e fazer uma união. E agora eu venho neste restante aqui e faço a mesma coisa. Caminho e união. E ele vai transformar tudo isso em uma coisa só. Agora eu deixo com uma cor só. Eu tenho duas partes. Eu vou agrupar as duas. E agora a gente vai abrir mais uma camada para as flores. Vou travar o galho, vou ocultar na verdade e vou travar aqui a imagem. E se eu der um zoom, são vários elementos pequenininhos. Mas se a gente for desenhar esses elementos pequenos, a gente vai ter muitos elementos. E isso faz com que o nosso arquivo fique pesado. Fica difícil de trabalhar. Então a gente vai optar por não fazer desta forma. Eu vou pegar a ferramenta mão livre. Vou deixar aqui com 5 para ter uma irregularidade maior. E vou fazer um desenho aqui, a menor parte. E agora sim, a partir desse desenho que eu fiz, eu vou pulverizar ele aqui. Ferramenta spray. 20, escala, 50 aqui. E vou colocar aqui 80. E a gente vai... Então depois de espalhar em toda a área, a gente pode juntar tudo isso, caminho e união. Ele juntou tudo. E eu tenho aqui uma vegetação semelhante à que eu quero. No entanto, eu vou dar um duplo clique. Caminho, separar. Vamos jogar para baixo. A gente seleciona todas as partes. São os buracos aqui. Muda de cor para a gente saber o que está sendo selecionado. Eu posso copiar isso daqui, CTRL, X e posso deletar o restante. Olha só. Aquele monte de pedacinhos que ficaram soltos. E colar no lugar. E agora novamente eu seleciono tudo. Exclusão. Olha que legal que fica. Uma forma bem simples, bem rápida da gente resolver. Se eu quiser fazer algumas partes sombreadas, o correto é a gente conservar aquele módulo. Mas como eu não conservei, eu vou duplicar esse pedaço. Vou separar e vou pegar esse pedacinho e vou escurecer essa parte. E com a ferramenta spray, a gente pode selecionar uma determinada área onde eu quero que apareçam as sombras. Seleciono tudo. Desseleciono o amarelo. E da mesma forma, caminho, união. E jogo para trás. Então a gente tem aqui a nossa árvore desenhada corretamente. Essa parte escura a gente coloca numa outra camada, sombra, acima da imagem. E essa parte escura vai lá para a sombra. Mas a gente precisa verificar qual é o formato da árvore. A piúva é hemisférica. Se o formato é hemisférico, era um pouco mais enxatado. Então a gente até pode eliminar uma parte dela aqui. Ou deixar um pouquinho mais aqui, desse lado. Esse pedaço aqui a gente poderia ter tirado, tá? Então eu cheguei no desenho e acabei esse desenho desta forma aqui. Mas as flores são roxas. Mas meu desenho é preto e branco. Tudo que está amarelo vai ficar branco. E tudo que está na sombra vai ficar cinza. E eu vou colocar o contorno preto. E o tronco vai ficar preto. Então esta aqui é a minha vegetação preto e branco. E agora a gente vai fazer a representação desta árvore colorida. Um desenho mais vivo, mais bonito. E a gente vai fazer isso a partir da mesma base. Então vamos começar. Olha só, se eu der um zoom aqui, aproximar, eu sei que parece que são vários pontinhos bem próximos. Então eu posso fazer uma floração, um conjunto de bolinhas. E eu vou duplicar. Ctrl D aqui, Ctrl D. E vou colocar uma cor. Conta gotas, escolha a cor. Selecionar algumas. E escolher uma outra cor. Esta mais escura. Vou selecionar outras. Pulverizar ele aqui com o spray. Eu posso rotacionar. Vou deixar um número 20 aqui. A escala eu posso variar um pouco mais. Quanto maior essa variação, olha só. Ele vai criar tanto pontinhos menores como maiores. Mas eu quero pouca variação. 20. Ele tem uma pequena variação. 50, né? Vou colocar 10 aqui. Ele é um raio. Então eu vou colocar aqui 60. para ter um espalhamento maior. E agora eu vou desenhar aqui por cima. Vou deixar um pouco mais fraco. Por ele não estar agrupado, ele vai fazer aleatório. Se eu agrupar, ele vai repetir do jeito que está aqui várias vezes. Spray. Com a imagem oculta, a gente vai dar uma trabalhada. Esse daqui é meu objeto matriz. Se a gente fizer qualquer alteração, olha só, a gente altera a vegetação. Se eu quiser colocar um pouquinho de folhas, né? Eu posso simplesmente vir aqui e mudar a cor de alguns desses. E eu vou ter uma ideia de folhas. Eu vou destravar a imagem e vou colocar do lado. A gente ainda pode deixar a massa aqui, ó, bem mais densa. Eu posso ainda aumentar um pouco mais isso daqui. E isso vai refletir diretamente em todo o meu desenho. Que beleza que ficou. Ficou perfeito. E eu edito a cor. Olha só, nessa parte que é mais escura, a gente pode ter um gradiente. Então, esse ponto aqui, eu tenho essa cor escura e esse ponto aqui, a cor clara. E eu posso modificar a posição. Eu vou agrupar os galhos e vou agrupar aqui as flores. Eu tenho 13.365 objetos aqui. Qual é o problema dessa floração? Muito pesada, tá?